Fecha a porta E o meu desejo vai ficar acordado Vem amor, a noite é uma criança E depois quem ama por gosto não cansa Amanhã, de manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar e prender-te então No corpo que é teu, na cama, no chão Os nossos lençóis e a colcha de lã Eu vou-te abraçar amanhã, de manhã Fecha os olhos Esquece o tempo Nesta noite sem fim Abre os braços Acende um beijo Fica dentro de mim Vem amor, a noite é uma criança E depois quem ama por gosto não cansa Amanhã, de manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar e prender-te então No corpo que é teu, na cama, no chão Os nossos lençóis e a colcha de lã Eu vou-te abraçar amanhã, de manhã Vamos acordar E ficar a ouvir E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar e prender-te então No corpo que é teu, na cama, no chão Os nossos lençóis e a colcha de lã Eu vou-te abraçar amanhã, de manhã Aham, aham, aham